Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Forças Armadas ultrapassam 100 dias de atuação na fronteira oeste do país e somam cerca de 160 milhões em ações de combate ao crime organizado. Em parceria com órgãos de segurança pública, além das drogas, os militares do Exército já apreenderam armas, veículos, embarcações e materiais ilícitos. A operação ocorre nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em apoio ao Corpo de Bombeiros, as Forças Armadas realizaram o resgate de um homem ferido no Pantanal do Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu com o auxílio de um helicóptero da Marinha, além de um médico a bordo. Após o pouso, o paciente foi conduzido pelos bombeiros para a Santa Casa de Corumbá. Em 2023, a Força Naval atendeu a 40 chamados na região. As Forças Armadas entregaram cerca de 5 toneladas de alimentos na comunidade Ribeirinha de Itaquera, em Roraima. A distribuição, em parceria com o ICMBio, é realizada pelos militares do Exército. Desde o dia 19 de outubro, o Ministério da Defesa coordena o emprego conjunto das Forças Armadas para ajudar a combater os efeitos da estiagem severa que atinge a Amazônia e provoca o desabastecimento. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri